Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que devia ser aqui hoje é um 2 em 1 aí de raps do canal Flash Beats, que é da série Cobra Kai, eu não assisti essa série, mas quando eu olhava lá pela Netflix me chamava bastante atenção, mas acabou que quando eu vi ali meio que uma prévia por cima não me chamou muita atenção, porque me pareceu uma comédia que eu não achei que seria muito legal, mas eu também não entendo nada, e a série fez muita fama lá, pelo menos nesse site, não sei se muita gente assistiu, muita gente gostou, eu achei diferente, pelo canal Flash Beats aí sempre, fazer raps de anime, eu achei diferente ele fazer sobre essa série, e não é só um, ele fez dois aqui, como a gente vai fazer um 2 em 1, é um do Miguel e um do Falcão, que são dois personagens, é o que parece, dessa série, então vamos ver como ficou, vamos ver se ele vai meio que conseguir explicar um pouco da pegada dessa série, pra me entender um pouco, também comentem aí, pra ver se vale a pena assistir essa série, se ela é interessante ou não, e qual é a pegada dela exatamente, o rap primeiro que a gente vai assistir aqui agora é o rap do Falcão, Cobra Kai, o Falcão do Cobra Kai, Flash Beats, produção WB Beats, e se vocês estarem gostando, se inscrever no canal, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal, e ativar o sininho pra receber as notificações, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Me liga mãe, eu sou uma aberração, eu nunca vou ter outros amigos além do Demitri, eu nunca vou ter uma namorada, eu sempre vou ser aquele garoto que tem um lado estranho. Eu sou apenas um garoto, com problemas toda hora. Nerd deficiente, sofria bullying na escola, apenas por ser diferente de alguém normal, por ter nascido com um lábio desproporcional... Chegava em casa chorando, naquela escola, eu não aguentava. A minha mãe ligava à diretora, mas não pedi tudo, nada adiantava. Nós só vi Miguel acabando com eles, acertando firme e sem compaixão. Então decidir em tapo cobra caí, essa agora será minha lição. Sim. O que uma cobra faz, ela desliza O que o cobra cai faz, ele ataque e não exita O que uma cobra faz, dá o pote do perigo E o que o Falcon faz, acaba com o inimigo E eu acho, se quis acertar primeiro Mas até se firme, com o bote certeiro E sem compaixão, o cobra cai nunca morre Nossa 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 O próximo é dele Nossa 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 Será um força em total resistência pra sobreviver A vida não terá compaixão com a gente E por isso também você não deve ter Temor nem alguém sem compaixão então frio Tem que eu quebre em seu braço O garoto do lábio ficou no passado O que uma cobra faz, ela desliza O que o cobra cai faz, ele ataca e não exita O que uma cobra faz, dá o pote do perigo O que o cocão faz, acaba com o inimigo E eu aprendi acertar primeiro Mas acerte firme, com fote certeiro E sem compaixão, vou só pra cá e nunca morre Eu sou um foco, me entende se você pode Eu deixei de usar, vou te quebrar, agora as brigas eu vou começar Até que eu sou um moleque de antes, agora me bata que eu vou evitar Com brutalidade, eu tenho fraqueza, minha idade, não darei moleza O meu medo agora se vai, com fote do só pra cá Eu aprendi acertar primeiro Mas acerte firme, com fote certeiro E sem compaixão, vou só pra cá e nunca morre Eu sou um falcão, me entende se você pode Eu vou te quebrar, vou te quebrar, agora as brigas eu vou começar Até que eu sou um moleque de antes, agora me bata que eu vou evitar Com brutalidade, não tem fraqueza, minha idade, não darei moleza Olha, faz tanto tempo que eu não via rap de personagens ou de séries ou de filmes Que eu esqueci o quão bom era ver isso E ele conseguiu realmente passar perfeitamente ao que eu entendi pelo menos Sobre como funciona um pouco a série E não diretamente na parte que eu vi quando me pareceu por cima Ter um humor meio que que eu não curtia muito Mas parece que ela não tem em volta esse tipo de coisa na série Talvez nem tenha, talvez tenha sido só uma percepção por cima minha Quando eu vi esse negócio que eu tinha assistido Mas parece que ele é um cara, como pude mostrar aí na música Que sofria bastante bullying na escola por causa da questão do lábio dele ali Ele foi pras lutas, parece que nas lutas ele em vez de se tornar, digamos, forte E se defender das pessoas, ele não virou só isso, ele virou uma pessoa mal É o que dá a entender pelo menos na música aqui Não parece que ele virou uma pessoa que se vingou diretamente só daqueles que faziam mal com ele Que ainda também seria uma atitude errada de qualquer forma Pela simples fato de ser vingança Mas de qualquer forma não foi só isso Foi algo que foi muito além Até com um amigo, o melhor amigo, como foi comentado ali Então, tipo, parece que tem bastante essa pegada E parece que talvez seja por isso que a série fez tanta fama, né? Porque tendo essa parada de reviravolta de alguém que sofria bullying ali Mudando drasticamente Acho que a questão do cabelo ali Que é uma parada que eu não achei legal na época que eu assisti E ali por cima é um negócio que eu falei pra vocês Que eu não achei que parecia legal Porque eu achei meio uma parada exagerada Talvez seja pra representar a mudança drástica que o personagem teve E parece que esse Miguel, que é o do próximo Rap aqui que a gente vai assistir É alguém ali digno de lutar contra ele Que é o único, quem sabe, de um autojogo separado Ou quem sabe um ex amigo dele Que ele encontrou que poderia lutar contra ele Bom, vamos pro próximo Rap aqui então, galera O próximo aqui é o Rap do Miguel Cobra Kai O campeão do Cobra Kai Flash Beats, produção Hunter Sem mais enrolação Bora pro vídeo Tchau 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 mas por questão de roubar na luta, de fazer da forma errada, de usar de vantagens e coisas assim, de uma forma errada, vamos dizer assim, no caso dele parece que foi um pouco mais triste a história, mas se eu entendi certo, parece que ele perdeu os movimentos das pernas, mas parece que após uma cirurgia ele conseguiu recuperar esses movimentos, posso estar errado, e também ele comentou ali que ele é o campeão do Cobra Kai, que está até na descrição, então possivelmente ele venceu aquele anterior ali, ou ele se tornou campeão antes de, ou ele já era campeão, quem sabe antes daquele dali, depois ele se tornou adversário, e aí talvez não tenha tido um spoiler, ou talvez não tenha tido nem a luta pela questão dele, que ele sabe ter perdido o movimento das pernas durante essa época, alguma coisa assim, que eu meio que posso deduzir, mas comentem aí o que vocês acham da série, o que vocês acham, se ela é legal, vale a pena assistir, como que ela é, porque achei até que bem interessante dentro do rap aqui, o Flash Beats mandou muito bem, como sempre, porque, mano, eles passam lá e transmitem a história perfeitamente aqui, pra gente conseguir ter vontade de assistir. Se realmente vocês comentarem aí sobre a série, eu achar interessante, eu vou assistir ela aí, possivelmente agora, no mês que vem, que eu vou ter um tempinho a mais, pra fazer algumas coisas, e essa série pode ser uma que entre pra mim e a lista de assistir aí. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra receber as notificações, e até a próxima, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho